Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aprofitado na conta dele, se eu não me engano, velho. É o menino com a foto do Saulo e do Gaules. A gente profitou na conta dele recentemente, ele ganhou o sorteio dos beats ontem. Ah, nós ganhamos para ele uma Ursus Aquecimento de Aço e uma Luva Hidra. Aquecimento de Aço também. A gente ganhou essas coisas tudo para tu também, ô Bialzera. Isso aqui foi tu profitando. Ô Bialzera, aqui eu tenho um conteúdo a sugerir. Vamos ver se você vai gostar do que eu vou sugerir. Buscar o Maca Casey Hardened. Vamos depositar aqui na conta dele, PicPay, cupom CALVO. 35% de bônus, 100 dólares, vai virar 135 e bora. Vamos lá, clã. Aqui nós vamos em busca de Maca Casey Hardened para eles. Tem papinho furado. 1.38 e fé. Tem que ser digno de ganhar essa AK. Mas o Bialzera não é digno de ganhar uma AK Casey Hardened, não? É, ele é digno. Ele é digno. Está gravando, Salão? Agora eu estou. Agora eu estou gravando. Paulinho, atualizei minha inscrição no Pix, não apareceu aqui, mas foi descontado na conta. O que foi? Mano, dá um F5 para ver se vai aparecer uma mensagem no chat para você confirmar a inscrição. É, será que ele não é digno dessa AK Casey Hardened? Ele é, ele é, ele é digno. É ela que vai nos dizer então, né, mano? É ela que tem que nos dizer se ele é digno ou não. É digno. Então, toma! AK Casey Hardened de 200 dólares. Meu querido, depositamos 100. Já estamos com 200 no bolso. Tentar pegar para ele agora de Revesgale uma 5-7 e uma MAC-10. Que aí ele vai ter literalmente todas as skins Casey Hardened. Óbvio, não todas de faca, mas todas de skin. Ele já está com a luva, ele já está com a AK, ele já está com uma faca. Vamos englobar uma faca como todas as facas. Ele já está com uma faca. E agora uma 5-7 e uma MAC-10. Fica show de bola. Ó, já chegou a AK inclusive, já está na conta. Aceitar. Essa AK vale a bagatela de 1.252 reais. Vamos querer pegar uma 5-7 aqui de 12 dólares e 87 centavos. Colocar aqui para tentar ganhar ela com 30 centavos e vamos ver se paga. Paulinho, você tem que atualizar o banner para o sorteio da Dragon Ball. Nossa, é verdade. Depois que terminar esse profit aqui eu vou atualizar. Obrigado por lembrar, meu querido. Bora. 1.55. Vamos querer. Vamos querer. Hoje eu estou indo só no 1%. Hoje eu estou indo só no 1%. Será que o negócio é ir no modo devagar, mano? De gavar? De gavar? Seja, mano. Pode ser que seja. Devagar. Bora. Pô, já pagou uma AK de 200 dólares. O que é uma 5-7 de 12 dólares, mano? Paga essa 5-7 para nós aí, pô. Ah, não beita não, velho. Ah, não beita não, velho. Caralho, pior é que se é true nem é farpa, né? Não é farpa se for true, né, mano? Ah, eu vou para uma mais cara. Eu vou para uma... Eu vou para uma MAC 10 de 90 dólares. Tem uma 5-7 de 99 dólares? Tem mesmo. Vamos nela, então. Ah, eu estou maluco. A gente tem mais ou menos 10 tentativas. Paga, pelo amor de Deus. É, eu acho que ele não é digno de ter essa 5-7 em mãos, velho. Mas vamos ver a AK que a gente ganhou para ele. Depositamos 100 dólares e ganhamos uma AK-47 Casey Hardened para ele de 1.252 reais. 252 dólares. Então foi 150 dólares de lucro. Para ele foi 100% lucro. Ganhou o depósito, pá. Agora vamos ver como está essa AK-47 que ganhamos para ele. Ó, mano. Não tem bastante azul, mas está um patene bem bonito. Onde esse dourado da AK não é cinza. É dourado mesmo. Está ligado? É dourado, não é cinza. É dourado. Olha que bonita. Ela está bem parecida com as antigas Gold Jam que tinha, velho. Agora meio que as Gold Jam foram de uma vez por todas terminadas do CS. Eu tenho a AK-47 Gold Jam 2-1-9. Essa daqui, ó. Só que no CS Go, ela era dourada pra caralho. No CS 2, lá está um dourado mais fraco. Ela está um dourado misturado, velho. Ela é linda, continua sendo maravilhosa. Mas está um dourado mais fraquinho, velho. Então, ele ganhou semana passada um sorteio da Roletinha. Ganhou uma faca Casey Hardened. Essa aqui. A gente ganhou pra ele também, no mesmo dia, essa luva Casey Hardened. Com bastante azul na mão direita, inclusive. Linda. E hoje ganhamos pra ele essa AK-47 Aquecimento de Aço. Botamos na mão dele um kit Casey Hardened praticamente completo. As principais skins, que no caso seria uma faca, uma luva e a AK. CSGO.net, cupom CALVO. Mais um inscrito extremamente feliz aqui na live. Chama no profito.